Você trocou Jesus por barra capaz, sem mais. Minhas amigas e meus amigos, tem gente que alega que os recursos da Copa deveriam ter sido aplicados na saúde e na educação. Escuto e respeito essas opiniões, mas não concordo com elas. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Não faz Copa do Mundo com o hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Cuidado que eles passam só de quatro em quatro anos E o resto desse tempo eles ficam planejando A festa, o pão, o circo, o feriado e o carnaval Depois o povo morre em corredor de... E aí E aí Obrigado.